A 24ª fase da Operação Lava Jato investiga a relação do ex-presidente Ulis Inácio Lula Silva e seus familiares com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. O Ministério Público e a Polícia Federal encontraram indícios de que Lula recebeu vantagens indevidas, como um apartamento e reformas em imóveis, além de doações de pagamentos por palestras via o Instituto Lula e a empresa LILS Palestras, que pertence ao ex-presidente. O MPF diz que o Instituto recebeu de empreiteiras R$ 20 milhões em doações e que a LILS Palestras recebeu cerca de R$ 10 milhões. Agora, investigadores querem saber se os recursos vieram de desvios da Petrobras e se foram usados de forma lícita. Parte do dinheiro foi transferido do Instituto Lula para as empresas de filhos do ex-presidente. E o MPF apura se os serviços foram de fato prestados. Foi expedido o mandado de condução coercitiva, em que alguém é levado à força para depor contra o ex-presidente. Ele foi ouvido por cerca de três horas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em seguida, foi para o diretório do PT, na capital. O procurador afirmou que não quis marcar um depoimento com antecedência para evitar manifestações. São cerca de 44 mandados, sendo 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Ontem à tarde, em coletiva no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff se diz inconformada com o fato de Lula ter sido conduzido. Ela também fez uma avaliação da conjuntura política e econômica. Tocou ponto a ponto em questões que têm atingido seu governo por causa da Operação Lava Jato. E considerou desnecessária a condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Instituto Lula é pinchado com frases contra o ex-presidente na madrugada deste sábado. A empresa foi um dos locais vasculhados pela Polícia Federal nas primeiras horas da manhã desta última sexta-feira. Cerca de 60 policiais levaram computadores, celulares e pendrives. James Lehner, de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff